Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu? Tu vai? Não, desculpa, tô muito chapada Caralho, moleque Caralho, moleque chatão, velho Conhece o Cris há muito tempo E eu já ouvi Falar de você há muito tempo também Numa época que você foi fazer uma turnê Nos Estados Unidos, você fez uma turnê lá, não fez? Sim, fiz A minha prima mora nos Estados Unidos, eu tenho família que mora lá muitos anos E eu lembro que ela tinha mostrado, tipo Soltado um flyer na época No Instagram, alguma coisa de um evento que tava rolando lá E tinha MC Rebecca Eu falei assim, ué, MC Rebecca É brasileira, eu acho, aí eu fui pesquisar E depois eu vi você no De férias com eles Ah, isso foi antes do de férias? Foi em 2019 Muito legal, eu te conheci através da Mas isso é uma parada, tipo, você foi lá pra tocar Fazer uma turnê sua? Como que foi a Brisa? Minha junto com o Kevin Criss, na época E aí a gente fez juntos A gente fez Orlando Fizemos New Jersey Boston E foi essas três cidades lá Foi muito maneiro E você gostou? Como é que foi feita a primeira experiência internacional? Foi a primeira... Foi a primeira... Não, tipo, já fui pra outros países Mas os Estados Unidos foi um dos países que eu queria muito ir E aí eu consegui ir trabalhar E foi muito maneiro Mas foi o primeiro país que você trabalhou, assim, nos Estados Unidos? Você fez show? Não, não Ah, você já tinha feito show em outros? A Natura foi o primeiro país Ah, legal Depois eu fiz turnê na Europa também E foi muito legal É muito bom quando a gente vai conhecer outros lugares Ainda mais trabalhando Então dá um tempo da gente conhecer E também trabalhar E como foi a receptividade, assim, do pessoal lá com o funk pra você? Então, foi muito bom Porque as pessoas lá são meio que carentes, né? Porque elas não podem voltar Umas não podem voltar Outras estão com saudade de casa E acaba que elas se sentem mais em casa Por ter outro brasileiro lá cantando Então praticamente fiz mais show pra brasileiro lá Mas também tinha outros... Tinha os gringos também Tinha os gringos também Legal Quando você foi, você tava solteira? Tava Tava solteira na época Deu pra trocar ideia com os gringos? Hey there Oh, fan Só fui lá trabalhar mesmo O que eu queria Gente, eu falei assim Não, eu tenho que ir pra boate de strippers lá E aí eu fui e conheci lá Lá, é muito incrível As pessoas são... Onde é? Onde é? Fui em Miami que eu fui Miami Ah, Miami é loucura, né? Mas Miami você não se apresentou Não Eu peguei o carro Porque eu fiquei um dia lá de folga Aí eu peguei o carro Onde eu ando fui pra Miami Aí ficamos lá E depois a gente foi embora Mas foi incrível Foi muito bom Miami é uma vibe muito, muito foda Eu conheci lá É como se fosse o Brasil, né? Pra mim Porque ela só tem brasileiro, gente Exatamente Os restaurantes, tudo Só tem brasileiro Tem uns caras assim Com aquelas camisas meio abertas As correntonas Você fala Sim Parece filme Você tá num filme Você olha pra um lado É um filme Aí tem uns caras fazendo um palco Um rapzinho Nossa E lá é praticamente tudo Que você vê no filme, né? Tipo, você abastecer sozinho Você comprar as coisas A pedir, botar assim Muito maneiro Se abastecer o carro Lá são umas paradas Que é normal Gente, não sei Parece que tá E outro mundo, né? Falei Nossa, eu vou abastecer o carro Uau É tudo muito novo Aqueles ônibus escolares Eu achei o máximo Amarelão, grandão E as placas top Assim Que você olha Olha, a placa stop Sim, lá é tudo, gente Fiz um book da placa stop Você tem vontade de morar fora? Tenho Antes disso, a cantora Eu já tinha esse sonho De morar lá Porque lá Eu acho que O estudo lá é melhor Tudo lá é melhor, né? Então eu acho que Futuramente Quem sabe Eu não posso levar Minha família aí também E carreira internacional Você pensa também? Você pensa tipo Ah, vou aposentar, vou pra lá Eu penso Mas eu preciso estudar ainda Eu não falo inglês Então eu acho que Até eu falar inglês Eu acho que eu vou conquistar Aqui meu país Pra depois pensar Em conquistar o dos outros Então eu acho que Eu tenho isso em mente Mas não agora